Fala pessoal, mais um vídeo aí pra vocês pessoal lá no brejinho, é um trechinho curto pessoal. Nesse trecho a gente tava voltando aí e tem acabado a pilha né, tá acabando a bateria da GoPro. A gente voltou e o Rogério tava lá no local onde quando nós saímos ele ficou lá, passou a manhã inteira aí pessoal. Rogério pegou bastante lapas aí nesse local. Vai Rogério, levanta aí pra ele filmar. Vou achar um pedacinho, um pedacinho de um minuto mais ou menos. A gente andou bastante aí nesse local, graças a Deus foi tudo em paz. E aí eu tô tirando uma resenha, nosso amigo Rogério né, o amigo que ele passou a manhã inteira aí. Com certeza passou aí, passou a manhã inteira aí, pegou bastante lapas. É isso aí pessoal, esse pedacinho tá muito bom. Graças a Deus foi tudo em paz né. Pra gente fazer algumas imagens boas, graças a Deus. Nesse dia aí, muita tartaruga grande pessoal. Eu tenho visto essas tartarugas tão grandes quanto eu vi aí. E você vê que muitas vezes a água aí muda a cor dela. Porque tinha três pessoal que tava uns três metros. Tinha três que tava dando isso próximo, dois metros. Tinha local que tava dando menos de um metro. Tinha local que tava mais de cinco metros. E aí foi o local onde a gente se encontrando né. Eu e o Dorival já tava aí. Com mais de dois mergulhadores, a gente pensou que era Rogério. E nosso amigo Mauricélio, é Mauricélio do canal. Eu achei o Rogério desse. E aí nós voltamos pessoal. Pra sair né, nós voltamos. A bateria tanto da GoPro dele tava descarregando. Quanto a minha tava descarregando também. Já meia pegadinho aqui lá. Saímos um pouco. Fizemos um lanche né. Comimos alguma coisa aí. Depois eu falei logo no começo. Nosso primeiro vídeo aí. Tá tomando essa tartaruga aí pessoal. É um pedra. É, no começo do vídeo eu acho que tinha gravado bastante. Fez bastante gravação. Aí no brejinho. Se ele foi em Capura pessoal. Eu fiz. Se vocês viram aí né. Que eu fiz em Capura. Nesse dia eu fiz. Algumas capturas. Agora. É. Pegamos mais peixe. Quando a gente entramos na segunda vez. Quando a gente entramos. Pra o lado direito. Esse lado aí não. A gente foi pra o lado esquerdo. Aí foi no rasinho pessoal. Que tava voltando. Só pra ele. E aí. Graças a Deus. É mais importante. Em paz. Quando nós entramos em paz. Isso é o mais importante. Graças a Deus. Eu só cuido a cada um da gente. A gente. Você pode ver que no vídeo aí. Sempre tá oscilando aí. A profundidade. Tem momentos que tava no raso. Tem momentos que tava no fundo. Entendeu? Tem momentos que a gente. Tem momentos que a gente. Passava dos dois metros. Tem alguns dois metros que a gente passava. Passava. Diminuía a profundidade. E assim é pessoal. Mas. Sempre procuramos. Cuidado. Com atenção. Sempre a gente fala. Sempre eu gosto de falar pessoal. Primeiramente de Deus. E segundo. A nossa segurança. A segurança ela é muito importante pessoal. Segurança de cada um. Sempre a gente tá ali. Mergulhando um próximo ao outro. Sempre. Cuidando ali um do outro. Sem. Arriscar né. A vida que é água pessoal. O cara não pode. Brincar não. Não pode arriscar não. E a gente. Como eu falei no começo do vídeo. Saímos. Trocamos a bateria. E essa água tava fria pessoal. Tava muito fria. Tava bastante fria. Fazia tempo que eu não mergulhava numa água tão fria desse jeito. Tava muito fria mesmo. E é isso aí pessoal. Eu desarmei o arpão. Porque. Nosso amigo Marcelo tava perto. E eu me aproximei com o arpão. É isso aí pessoal. Eu vou deixar vocês assistirem o vídeo. Se vocês puderem deixa o like. Se vocês não é inscrito se puderem. Dá uma força aí. Se você tá aí. Deixa o like aí. Beleza. E até a próxima pessoal. Se Deus quiser. Eu tava saindo. Esse é o momento que. A gente ia sair. Pai. Fica em todos com Deus. Vou trocar a bateria. Vem. Valeu. Ficou só aqui. Foi. Vou trocar a bateria aqui. Daqui a pouco eu vou entrar. Vou trocar a bateria. Eu já vim de lá. Vou trocar a bateria. Vou trocar a bateria. Vou trocar a bateria. Vou trocar a bateria. Bom, gente, eu fico aqui a manhã toda Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL